Fala Manolos da China Azul. Hoje estreamos no Campeonato Mineiro de 2016 contra a equipe da URT, no Mineirão. E é o seguinte. Não teve gol nessa porra. Puta que pariu viu. Que merda hein. 0 a 0 contra o time da Patolândia é foda. Muitos erros ofensivos. Sobretudo no passe. O David tem que arrumar esse time. Que apesar de tudo melhorou em um aspecto em específico. Na defesa. Com a entrada do Dedé Mito. Tomamos apenas um ou outro susto. Agora pra finalizar. Chupa galinhada.